Também, né? Gente, o áudio desse vídeo, ele é sensacional. Ah, eu vou achar e a gente mostra hoje à noite aqui. Mas ainda sobre Vanessa Camargo, ela fez uma forte revelação porque ela disse que gosta de um tchaca-tchaca na butchaca. Ah, errado é quem não gosta, né? É, ah, não, tem gente que não gosta, né? Os assexuais não sentem vontade, não sentem necessidade. Mas das pessoas que não são assexuais... É, é, é. Gosta de uma furonfadinha ali, né? O que que acontece? A Vanessa, ela surpreendeu a galera do Big Brother quando revelou, né, antes ali da festa, que ela gosta de um, né, um tchaca-tchaca ali na butchaca um pouquinho mais, né? Tananá, acho que deu pra entender, né? Ela disse, se tem uma coisa que eu amo é sexo. Eita. É claro que a galera ficou ali, né, curiosa, deu risada. A Isabelle concordou, acrescentou que apesar do interesse, compartilhado, né, o ambiente do reality acaba impondo algumas restrições nesses pensamentos mais safadenhos. E foi uma revelação bem animada, viu? A Vanessa tá sendo considerada bem fogosa aí pelos internautas. Ela já tinha compartilhado alguns detalhes íntimos sobre a vida amorosa dela, né, ali dentro do Big Brother. Falou também o momento mais caliente que ela teve a Lalo Lerado do Labelha. Ela brincou também sobre a preferência, né, por cama de solteiro. E deu ali algumas risadas com a galera. Ou seja, o dado tá dando no couro. Se a gente ver, então, a Vanessa apertar o botão, né, pra desistir, é por abstinência, então. É, pode ser. Pode ser por abstinência. É falta de Big Phone. É falta de Big Phone. É falta ali de uma Seara patrocinando o programa. Ó, mas esse comentário foi antes ou depois dela ver o Rogério Flauzino? Foi antes do Flauzino. Foi antes do Flauzino. Só, não, só pra gente esclarecer aqui. É importante. É importante a gente ter certeza que foi... Imagina, foi a festa e ela, ai, meu Deus, tá quente aqui, né, 12 graus o arco, tá quente aqui. Então, existe essa possibilidade, mas foi antes. Agora, o que a gente não sabe, né, Ítalo, é se esse comentário aflorou depois que ela, né, viu o Flauzino, escutou ali uma baladinha, ele supostamente olhando para ela, né, será que isso, esse fogo aumentou? Será que o Dado do Olabella gostou também? É possível, é possível, mas eu acho que não. Acho que ela tá bem com o rapaz, o Dado do Olabella, né, embora ela deva estar sentindo falta dele, de estar dormindo junto e tudo mais, né. Só dele. Assim, né, depois de ela ter um relacionamento conturbado que teve com ele no passado, e voltar é porque o Dado do Olabella realmente, né, tá, né, dando o Olabella. Então fica aí, bem esclarecido as dúvidas de quem tinha do porquê que eles voltaram ao relacionamento, mesmo dado tendo vários motivos aí, inclusive da família dela não gostar dele, né, do relacionamento ter sido muito conturbado nos anos 2000 e tudo mais. Obviamente que eu tô brincando aqui, né, gente, existem vários motivos para eles dois estarem juntos. Provavelmente eles devem saber muito melhor do que a fofoca, né, especializada, a mídia especializada. Mas fica aí, a gente fica nessa dúvida sempre que surge aí um posicionamento um pouco mais polêmico, né, dos participantes. Agora, se a Vanessa chegou ao ponto de falar isso, é porque ela realmente já já tá subindo pelas paredes. É, e eles estavam, né, meio que morando juntos, então o Dado tá na casa dela, né, e ela tem Dado em casa. Então, tá aproveitando, né, que tem Dado em casa. O tanto que eu me segurei pra não fazer essa piada infame, aí você vai lá e faz. Ah, não, porque é Dado do Olabella, né? Então, tá na casa dela, tem Dado em casa, tá aproveitando, só não tem Dado na casa do BBB. Não, aí não pode, né? Não pode, a não ser que o Flauzino queira voltar. Mas olha, a gente vai ficar de olho nessa história, queremos ver o VT da festa, pra saber que música foi essa que o Flauzino, ele cantou, né, e que deixou. Se é que vão mostrar, né, do jeito que a Globo tá passando um pano pra o pessoal que é camarote, capaz de nem mostrarem direito nada pra não dar errado. É, é verdade. É isso aí. Pode ser. Olha, eu queria trazer o que é, diretor? O comentário da? De quem? Da Elza Lopes. Ela disse o seguinte, gente, tô ficando igual a vocês, fofoqueira. O perido é a louca quebrar, conheci uma moça que morreu assim, como assim? Ah, de médico e louco, todo mundo tem um pouco, né? E a gente adora uma fofoca aqui. Tá certo mesmo, Elza, a gente tá aqui pra repercutir ali a vida dos famosos, tudo que rola nos bastidores da TV, Big Brother e Mundo dos Famosos, a gente já traz aqui no nosso programa. E lembrar, tá, que vocês aí de casa podem rever a hora que vocês quiserem esse programa, na aba de ao vivo aqui do nosso canal, e os recortes saem ao longo de toda a tarde aqui no YouTube e também nas redes sociais. Eu volto hoje ainda, 15 pra 7 da noite, com o Guilherme Lima, pra gente atualizar todas as bombas que estão por vir. E o Ítalo, amanhã, volta ao horário normal, 15 pra 7 da noite, é isso? Isso aí, estarei aqui amanhã, a partir das 15 pras 7. Então, tem papo de TV 2ª edição hoje com o Daniel e com o Gui. Por favor, voltem pra assistir a 2ª edição e se inscrevam, tá? A gente precisa muito que vocês se inscrevam, nos ajudem aí a alcançar a nossa meta de 14.800. Faltam 26, hein? Eita, tá perto, hein? Tá perto. Então ajuda a gente, se inscreve no canal. Um beijo no seu coração e eu te espero hoje à tarde, 15 pra 7 da noite, ao vivasso. Tchau!